Tô na casa? É Ó, tem uma base ali do lado, mano Ih, ih, ih Tem um maluco, tem um maluco Volta, 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 volta E agora? Não, 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 tá longe pra caralho Ah, corre, tem um maluco ali Nem adianta ir, tem algum outro lugar? Sei lá Deixa eu usar o binóculo Ah, deve tá, né, mano? Tava correndo pra essa base gigante aí Mas olha Não, não dá pra ver, não tô vendo mais ninguém Mas aonde você viu o cara? Correndo lá na base, lá no fundo Ah, achei que era aquele zumbi Não, tava pulando esse caralho E aí? Ah, ele tá ali, ó Ah, não Ali é o zumbi Hã? Tem quatro zumbis Vamos entrar por trás Não, por aqui, né? Pela rampa Ah, vamos Vamos meter o louco Vai pra cima Pelo machadado Pulando que nem louco Não tem o machado Só tem o machado Não tem nenhuma arma de mão É só... Dá no peito Dá no peito Desse que tá de capacete Não, não precisa Não, não precisa Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Calma, calma Vou pegar minhas flashs de volta Ah, mas aí perder A toa também é foda Esquema era a gente tentar Pelo menos Pegar uma arminha Pra dar briga, entendeu? Pô, como que esses caras São banidos? Não sei não Ah, desculpa Ah, deve ter um sistema, né? Os caras fazem cheat Ah Você não viu lá Que quando a gente foi comprar o jogo As... Todo mundo falava lá Ah, essa porra aí é... Só tem cheat Ah, por isso que tem uns caras Que devem se dar bem pra caralho É, então E por isso que eu acho Que a gente às vezes Toma muito pau, entendeu? Será? Calma aí Fica um pouco em silêncio Tem alguém aqui Olha os passos, olha os passos Tá ouvindo? Tô, vou tirar o tênis Olha aí, olha aí Oi, senhor Pula, pula, pula Só pula Ah, nós vamos deixar o tênis Olá Olá, olá Pula que nem louco Não, não, eles... Eles saíram fora Eles saíram fora Então, mas pula que nem louco Eles vão entrar de novo pra tentar matar a gente Não vão, eles correram lá pra frente Vai nessa, velho Não, pode ser que... Pode ser que eles voltem Mas... Fica agachado Vamos entrar de novo Olha lá Lá o que? Vamos voltar Mano, você tem que pular, velho Igual eu tava fazendo Ó, aqui já tá aberto Fecha todas as portas Ó, os caras foram a gente boa Podia ter matado já, se quisesse, velho Fácil Eles viram que a gente não tava armado Só que agora não vai... Não vai ter mais nada aqui Eles acabaram de sair daqui Não vai ter nadica de nada É, os caras limparam, né? Eles estavam aqui dentro Estavam E por geral Tchau 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 Tchau